E aí E aí E aí E aí Gente, de novo, o Lucão sacou, agora o Kassai recebeu a bola, Nelto levantou, o Kassai tentou pingar, dá um replay nesse lance, que bola do Kassai, belo pingo, olha lá, recebeu o saque, o Nelto levantou, ele veio no pingo curto, no limite, Tiquim, belo ponto do time do São Paulo. Kassai sacou para o time do São Paulo, pegou, boa bola, levantou, Henrico, pingo curto, lindo, pingo do Henrico, replay nesse lance, belo ponto do esporte, olha lá, ele recebeu o saque bem, o Lucão veio e levantou de peito para ele, ele veio de pingo curto, belo pingo de meio, isso. É, belo saco, sacou, pegou o Henrico, o Lucão deu de segunda no Elton, pegou o Elton de calça, sacou, dá um replay nesse lance, bela bola, olha lá, ele pegou o Henrico bem, o Lucão foi de segunda, pegou o Elton andando um pouquinho para frente, que não percebeu, autorizado, sacou o Lucão, estão forçando tudo no Elton, Kassai de segunda, dá um replay aí, belo ataque de segunda do Kassai, agora quem deu de segunda foi o Kassai, Tiquinho, do mesmo jeito que o Lucão deu lá no Elton, o Kassai devolve no Lucão de segunda lá. O palco dá em Chico, Marcolino, dá em Francisco também. Da mesma forma, 9 e 12, pegou agora o Lucão, Henrico, deu de segunda, Elton escorou de pé, levantou o Kassai, Elton pingo curto, chegou, Lucão, Henrico, Lucão, mais um replay, bela bola do Lucão, Tiquinho, olha lá. Deu canal curtíssima na balançada, Marcolino. É, ele pegou o pingo do Elton, ela levantou o Henrico, ele vem de diagonal curta, bela, fintada, belo ponto, mais um saco, sacou, Henrico de peito, Lucão levanta, agora o Henrico usou o fundo, o Elton estava lá, escorou de cabeça, levantou, agora o Elton que usa o fundo, Henrico escorou de cabeça, Lucão levantou, Henrico vem para pontuar agora, belo ponto, replay nesse lance, usa a fita, faz o ponto, o Elton tentou pegar o Henrico no fundo, Henrico pegou, levantou o Lucão, ele vem ali de pingo curto, usa a rede, ponto para o time do esporte. Valeu esse jogo, hein? Valeu, pegou o Lucão, Henrico, vem o Lucão agora de pingo curto, belo pingo curto, mais um replay nesse lance, Lucão pegou, chamou a bola, ela buscou o saque no meio, Henrico levantou de ombro para ele, ele veio de pinguim curto, o Kassai estava lá atrás, não conseguiu defender. Ele vai sacar, ele viaja no Henrico, pegou, levantou o Lucão, Henrico de pingo curto, o Elton chegou, salvou, o Kassai passa de segunda, tem a bola para fechar agora, replay nesse lance, bela bola do Lucão, para fechar o sete, olha lá, o Elton pegou o tiquinho, mas repara que ele ficou muito do lado dele, não voltou todo para a sua área, tomou um de segunda, e é ponto ruim, ele vai ter que forçar aqui para trás no Henrico, Henrico pegou de cabeça, levantou o Lucão, agora que Henrico vem, dá um pingo fácil, o Elton chegou, levantou o Kassai, o Elton está na rede, tentou dar uma paralela no fundo, o Lucão pegou, vai vir agora, usa o fundo, pegou o Elton, levantou o Kassai de segunda, boa bola, levantou o Henrico, agora o Lucão, bola forte no fundo, Kassai defende bem, Elton põe a bola um pouco para trás, joga para cá Kassai, é rali na arena, a bola não cai, vem o Henrico, usa o fundo, bem, replay nesse lance, belo ponto do time do esporte, tiquinho. Que bola do Henrico, Marcolino. Que bola, o Kassai até defendeu bem, mas ele jogou ele para trás, ele teve passado do jeito que deu, o Henrico pegou na Lucão, levantou, ele veio de paralela fundo, belo ponto do esporte, quadril o saque dele, sacou, pegou bem, levantou, já vem Henrico, diagonal curta, mais um replay nesse lance, bela variada do Henrico, ele recebeu, o Lucão botou, ele veio aqui, diagonal curta, bem tirada, belo ponto que ele trouxe, a rapadura dele aí, rapadura dele não falha, vamos lá, levantou, atacou o Elton, belo pingo curto, vamos dar um replay, belo ponto do Elton, olha lá, ele pegou bem a bola de pé, veio um japonês, levantou na fita para ele, ele só deu um pinguinho curto, ninguém chegou, então é ponto para o time do São Paulo, levantou, dá um replay nesse lance, belo ponto do time do São Paulo, tenta crescer no sete, sacou também, sacou errado o Lucão, no Kassai, no Elton levantou, Kassai veio de fim o curto,